Cortou, vou cortar. Pula, pula, pipoquinha, tá pulando no colinho da mamãe, pula, pula. Fala, eu vi, vovó, os gatinhos, Xane. Cadê a Xane, mãe? O gatinho. Coisa linda. E esse gotozinha de mamãe. Bom dia, Raely. Bom dia, gotozinha de vovó. Vovó te ama, meu amor. Hoje vovó não mostrou Xane, mas Xane tá ali. Gotosa de vovó. Vovó te ama. Vovó te ama, meu grande amor. Xane comendo, Raely. Xane comendo. Olha, falava pra você o nome de Rafa Borda. Olha, gente, a loja Rafa Bordas avisa que agora está em dobro. E o rolo. Olha, Raely, Xane. Xane. Vem, Xane. Mira pra Raely, Xane. Correu. Correu, Xane. Quedo. Tu quer comida, Xane? Tu quer comida, Xane? Que gostosa. Que gostosa. Olha o outro Xane. Xane do Zardinho Esmeralda. Xane do Zardinho Esmeralda. Toma, Xane. Xane. Vem, Xane. Xp. Niau. Raely, olha o pombinho. Olha o pombinho, Raely. Esse pombinho voando, Raely. Esse pombinho voando. Você é filhotinho que você não quer voar? Olha, Raely, que bonitinho. Não quer voar, não. Deve ser um filhote, olha. Que eu te liga. Deus abençoa. Olha o tanto de pombinho, ó. Tomando água. Olha como o sol diz. Olha o pombinho, sabe? Deus te abençoa, meu filho. Paz, felicidade, paciência. Pra aguentar a saudade aí. Que eu sei que você fica. Que Deus te abençoe. Saudade de tudo, né? Da sua casa aí com sua filha. Já cheguei. Já tô sentadinha de boa. E suadinha também. Oi, Tio Xena. Já cheguei. Atrasada, suada. Ele inventou um sorvete. Cremosinho. Ah, muito delicinha. Eu gosto. Eu gosto. Vou mandar um pra aí, viu? Muito gostoso. Nice. Nice. Eu gosto. Pra ele, Tete. Eu gosto. Ainda não almoçou, mas tá comendo sorvete. Eu gosto. Tá com a célula, tá lá, Pocan. Eu gosto.